Vamos lá que eu vou pegar aqui uma plaquinha pra colocar mais uma pessoa que eu tinha esquecido, né? Aqui no cante dos inscritos que é o querido amigo meu, Bross. Lembrando, acho que tem mais dois pra colocar aqui, né? Bross e também o veneno, né, rapaziada? Que é o pessoal que participa aqui na Vila da Turma do Vidote e são os primeiros a serem adicionados aqui no nosso querido e amado cantinho dos inscritos. Se vocês querem estar aqui junto com eles, olha só, Camatina, Pitaia, Pinhati, Bross, Veneno, você tem que seguir as regrinhas que tá aqui do lado. Quer me seguir no Instagram? ArrobaVidote11, ser inscrito no canal Vidote, inscrito no canal da Turma do Vidote, deixar o likezão nesse vídeo, ativar a sinodificação e lá no Instagram comentar na minha última foto, hashtag Turma do Vidote, beleza? E é simples e fácil, depois eu venho e adiciono seu nome aqui na hora que eu ver lá na foto, tá bom? É muito, 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 muito fácil mesmo, então não percam tempo. A meta do canal este ano é 2 milhões de inscritos e 500 milhões de visualização no total do canal, então nos ajude a bater essa marca histórica aqui do canal, que eu conto com a ajuda de vocês, beleza, pessoal? Então vamos pro vídeo de hoje porque tá muito insano, eu quero encontrar a Gamatina por aqui, né, que eu acho que ela deve estar por aqui. É, vamos lá, deixa eu tirar aqui essa chuva chata, aqui ó, pronto, 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 Gamatina! Meu Deus, Gamatina, já vai chegar o Natal do ano que vem e você não tirou os negócios de Natal. O que foi, Vidote, seu doido? Olha, já vai chegar o Natal do ano que vem e você não tirou as coisas desse Natal aí. Ah, você cuida da tua casa, você cuida da tua vida, da tua casa, tá bom? Tá, tá, tudo bem, então, ó, vou te ajudar, tá bom? Olha só, eu tava falando pra galera de casa a meta, pra eles se inscreverem no canal e tudo mais, e aí você chega me interrompendo, eu levei um susto. Ó, tá, tudo bem, né, Gamatina? Tudo bem, pelo menos agora essa sua casa aqui vai ficar mais tranquila porque não vai ter tanta coisa de Natal. É, Vidote, eu vou reformar ela, vai ficar tranquila, já falei pro pessoal de casa, eu vou arrumar ela, ela vai ficar a casa mais bonita de todas essas outras que tem aí. Até mais bonita do que a sua, essa casa porrequinha. Menos, 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 Gamatina não é pra tanto também. Aí você pediu, aí você pediu alguma coisa e recebeu um milagre, se ficar mais bonito que a minha. Ah, vai ficar top. Gamatina, 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 acho que tem alguém estranho aqui na nossa vila que chegou esse ano. Quem? Tá bem ali dentro da casa do Pitaya, cuidado, cuidado. Ah, deve ser o Pitaya, né? Não, não é, você tem arco e flecha ou alguma coisa aí? Não, eu tenho água, a gente pode tacar água nele. Ah lá, 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 tá vendo? Tá jogando flecha na gente. Ai, pera, 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 que que aquilo? Ai, eu não sei, ainda bem que ele é ruim de mira. Calma aí. Calma aí, eu não tô... O quê? Ele é parecido comigo! Deixa eu ver, pera, eu tinha visto uma roupa branca, mas agora deixa eu olhar... Caraca, Vidote, será que ele é o Vidote Reverso? É, boa ideia, eu tenho quase certeza que ele é o Vidote Reverso! Eu fiquei sabendo que no começo desse ano ia chegar uma pessoa muito chata aqui, eu achei que era a Gamatina Reversa, mas pelo jeito parece que não, parece que é outra pessoa! É o Vidote Reverso? Ai, peraí, deixa eu olhar melhor pra ele, calma! Ai, meu Deus, é bom a gente jogar porém de neve, já sei, vem, 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 vem! Vidote, ele tá sem camisa, ai como ele é bonito! Que? Ai, ele é todo musculoso e bonito! Mas eu também, eu sou igual a ele! É, por isso que eu sou apaixonada por você, mas eu também, eu acho que eu... Calma assim, Gamatina, tá ficando louca? Ai, eu vou fazer o que se os dois são bonitos? Os dois são bonitos, mas ele é reverso! Ai, qual é o problema, Vidote? Isso não faz ele de um monstro, né? Ou faz? Ai, faz, faz, ele é um monstro! Já sei, vai lá falar com ele, já que ele é igual a você, ele vai te entender! Toma cuidado, porque eu acho que a flecha dele é mais danosa do que a nossa! Ai, é isso mesmo! É o lance dele, uhul! Eu acho que ele é um pouco mais forte que nós! Talvez porque ele é do mal, né? Ele usa as coisas do mal pra atacar! Ai, ele tá vindo, correndo! Oi, Vidote! Ah, oi, Vidote, nada! Quem é você? Quem é você? Quem que sou eu? É! Eu sou um pouquinho parecido com você, não sou? Um pouquinho pra menos, você é muito mais feio que eu! Que muito mais feio! Muito mais musculoso, isso sim! E bonito, né? É verdade, ele é muito... Ai, ai, ai! Quem é você? Agamate na reversa? Não, uai! Eu sou agamate na reversa, tá ficando doida? Tá jogando filha de mim? Peraí, o que que você veio fazer aqui na Vila da Turma do Vidote esse ano? Você nunca veio aqui! Por aqui que você veio agora, cara? Por que que você não continuou no mesmo lugar que você tava? Por quê? Já sei, ele é feito no laboratório! Quem é feito em laboratório? Não sou feito em laboratório, não! Você é feito aonde? Eu? Não, você foi feito! Eu fui feito na minha mãe, e você? Então, eu fui feito na minha mãe! Ai, meu Deus do céu! Mas que mãe! Que estranho! Que mãe reversa! Será que você tem uma mãe reversa, Vidote? É, só se minha mãe tiver uma irmã reversa! Ai, meu Deus do céu! Olha, eu não sei o que que você tá fazendo aqui, mas acho melhor você voltar pra onde você veio! Talvez pra dentro da sua mãe novamente! Eu acho que é impossível! É, eu também acho! Olha, vamos fazer o seguinte então! Você pode morar na casa do meu amigo, já que é vermelha aqui, ó! Você pode morar na casa do meu amigo! É, encheu um saco de ti! Deve ser mais chata! Deve ser igualzinho isso aí! Ó! Ô, Vidote! O quê? Eu vou querer ficar nessa preta aqui mesmo! Não, não, não! Mas a sua cor é vermelha! É, você tem que ficar nessa daqui! Eu sou o reverso do Vidote, então eu tenho que ficar aqui! Ai, não! Meu Deus do céu! Imagina o reverso... Vidote, veja pelo lado bom! Você vai ter um pra te ajudar na casa, a brincar com você e tudo mais! Ai, eu vou colocar traça! Ele tá colocando traça, Vidote! Ai, meu Deus do céu! Ainda bem que eu encontrei um detector... Um... Um matador de traça! Porque aí ele jogou veneno, essas traças não conseguem nem ficar um segundo aqui dentro da minha casa! Ai, meu Deus! Agora consegue! Nossa, essas traças são muito nojeitas! Ai, meu Deus do céu! Ah, são perigosas! Deve ser, deve ser muito perigosa! Ai, acelera! Vamos! Uma dessas traçinhas feias! Meu Deus do céu! Ainda bem que eu tenho um avião! Ainda bem! A gente se deixa aqui sozinha, né? Com ele! Até que eu não vou ideia, né? É, uma tina muito linda! Ah, o quê? É muito linda! O que você tá... O barbejo! Tá, o barbejo nada é mentiroso! Nossa, foi você que beijou ele! Não foi eu, não! Foi ele! Só falsa? Mentirosa! Foi ele, sim! Não foi eu, não! Ai, meu avião! Quebrou meu avião! Ah, o vidote foi ele! Foi ele nada, só mentirosa! Não foi eu, não! Nossa, claro que foi! Não fui eu, não! Eu não fiz isso! Não acredito nisso, Gamatina! Não acredito nisso! Não! Não foi eu, não! Ó, o vidote reverso, faz o seguinte, cara! Dorme aqui nesse quarto! Vem aqui, vem aqui! Ó, olha que quartinho bonitinho! Nossa! Não, esse aqui é bonitinho! Não, vem cá, vem cá, vem cá! Eu tava te esperando, por isso que eu coloquei a caminha! Eu vou te tirar a minha cama daqui! Não, Gamatina! Deixa essa cama aí! Essa aqui é bonita, ó! Aí, ó! Vem cá ver, vem cá ver! Não, vem cá ver! Você vai gostar! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Nossa, você vai adorar! Essa cama combina até com você! Olha lá, ó! Vermelho! A cama perfeita! Vai lá, vai lá! O quarto perfeito! Vai lá! Ô, menino! Entra lá dentro! Não! Você vê teu quarto! Então, vai lá, vai lá! Entra lá! É isso! Não, eu não tô afim, não! Não tô afim, não! Tô afim, não! Ó! Deixa eu ver, então! Peraí! Eu vou lá com ela! Eu vou lá com ela! Opa! 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 O que que é isso? Como assim? Gamatina! Vem pra fora! Vai fechar! Ai, não! Ô, Vindade, você também é muito burro, né? É o seguinte! Você vai ficar aqui por quanto tempo, cara? Eu? Até eu quiser! Não sei! Ai, meu Deus! Vai ter que me suportar! Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito nisso! Não, deixa que eu suporto ele por você, Vindade! Fica bem! Quem deixa que suporta ele por você? Gamatina! Você tá muito atrevidinha, né? Não! Eu tô de boa! Tô de boa! Você aqui tá muito bravo! É, muito bravo! Claro, né? Claro que eu tô bravo! Mas é claro que eu tô bravo! Ai, ai, ai! Ó, vou fazer o seguinte! Para com esse arco e flecha! A gente vai fazer alguns desafios amanhã! Eu quero ver se você consegue me vencer! E a gente vai fazer o seguinte prêmio! Se eu ganhar, você dá o fora daqui! Se você ganhar, você pode ficar, beleza? Não! Eu vou ficar aqui de um jeito! Não, você vai fazer o desafio e se você perder, você vai dar o fora daqui sim! Não, ele pode ficar um pouquinho! Eu vou, eu vou ficar! Eu fico na casa da Gamatina mesmo! Galera, comenta aí o que vocês acham, porque eu acho que tá na hora de mandar a Gamatina e o Vidote Reverso pra bem longe da Vila da Turma do Vidote, né? Não, por favor! Até o próximo vídeo! Falou e tchau! Tchau!